O Modo Rua do Nubank é uma camada extra de proteção feita para deixar seu celular mais seguro sempre que você sair de casa com ele. Ele protege o seu dinheiro e sua conta em casos de roubo ou furto de celular e é muito fácil de ativar. Para começar, abra o app e toque no seu perfil para entrar no menu principal. Procure pela aba Modo Rua e clique nela. Você encontrará uma explicação sobre como o Modo Rua funciona. Leia com atenção para não ter nenhuma dúvida. Em seguida, você deve configurar um limite para suas transações realizadas fora de casa. Nós já sugerimos um valor, mas se quiser alterar, basta clicar no lápis e definir o que mais combina com a sua rotina. O ideal é que ele não seja nem alto demais nem baixo demais. Em seguida, você deve cadastrar suas redes de Wi-Fi seguras. É possível cadastrar quantas redes quiser, principalmente aquelas que você usa com frequência, como a da sua casa e do seu trabalho. Por fim, basta fazer um reconhecimento facial para confirmar suas configurações e pronto! Se estiver tudo certo com a sua imagem, o Modo Rua já estará te protegendo. Com ele ativado, sempre que você estiver fora de uma das redes Wi-Fi cadastradas, o seu limite de transações será aquele que você escolheu. Caso você precise usar um valor mais alto do que o estipulado, o aplicativo exigirá um novo reconhecimento facial. Toda vez que você retorna para uma das suas redes Wi-Fi seguras, as proteções do Modo Rua ficam temporariamente desligadas. Prático, não é? Se você ficou com alguma dúvida sobre o Modo Rua, entra no blog do Nubank, que lá tem tudo sobre ele. O link está na tela e na descrição do vídeo. Klik 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 K